Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. E a gente vai começar a aula de hoje resolvendo um exercício que a gente deixou na aula passada, onde a gente estudou trapézios. E o exercício era o seguinte, tem um trapézio ABCD, que está aqui, e eu tracei um segmento PQ que é paralelo às bases do trapézio. E a propriedade é que esse tamanho é metade desse tamanho. A mesma coisa vai acontecer desse lado, esse daqui vai ser metade desse. A pergunta era a seguinte, sabendo que a base pequena vale 4 e a base grande vale 7, quanto vai valer o segmento que foi traçado? Na aula passada a gente estudou base média de trapézio, e só usando esse conhecimento a gente já consegue resolver esse exercício. Claro que esse exercício também pode ser resolvido usando conhecimentos mais aprofundados, mas a gente vai valorizar aqui a matéria que a gente viu na aula passada. Então vamos tentar resolver esse exercício aí. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar o ponto médio do segmento PD, vou chamar ele de M. E passando por M, eu vou traçar uma outra paralela às bases e, portanto, também paralela ao segmento PQ, M e N. Tá bom? Quando eu faço isso, digamos que essa linha que eu tracei aqui seja nessa Y, quando eu faço isso, olha o que vai acontecer. Se eu apagar essa parte de baixo, se eu apagar essa parte de baixo, olhar só para a parte de cima, o Y é a base média do trapézio DPQC. E, portanto, Y vai ser igual a 4 mais X sobre 2. Ou ainda, 2Y vai ser igual a 4 mais X. Certo? Mesma coisa. E, por outro lado, se eu apagasse a parte de cima, se eu apagasse a parte de cima, o trapézio M, A, B, N tem como base média o segmento PQ, que vale X. E aí, usando a mesma maneira de escrever aqui, eu vou ter que 2X vai ser igual a Y mais 7. Tá bom? Meu objetivo vai ser só encontrar o valor de X. A gente pode até encontrar também o valor de Y, mas o meu objetivo vai ser encontrar o valor de X. Tá? Bom, para resolver, para encontrar esse valor, eu vou ter que usar essas duas informações aqui. Tá bom? Então, eu vou pegar essa de baixo aqui e multiplicar toda a expressão por 2. Tá? Multiplicando, então, essa expressão inteira aqui. Não tem colchete, não, tá? Eu só estou dizendo, marcando aqui o Q, que eu estou multiplicando por 2. Multiplicar todo mundo por 2. Certo? Aí eu vou escrever essa nova equação ali. Como é que vai ficar? Vai ficar 4X igual a 2Y mais 14. Tá? Por que que escrito desse jeito fica mais legal? Porque aqui, você tem 2Y. E o valor de 2Y é exatamente o que é dado aqui na sua primeira equação. Tá? Então, eu posso substituir aquele 2Y que aparece ali por 4 mais X. E aí eu vou ficar com 4X igual, agora, olha só, eu escrevo 4 mais X mais 14. Esse 4 mais X aqui é o valor de 2Y que eu sabia dessa equação. Tá? Agora, eliminando aqui os parênteses, eu tenho 4X igual a X mais 18. Tá? Eu posso tirar X dos dois lados. Tirando o X aqui, eu vou ter 3X. Esse X aqui foi tirado, foi exatamente o quanto eu tirei, igual a 18. E o X vai ser igual a 6 que responde aí a nossa pergunta. Beleza? vamos agora, então, aproveitar aí o exercício que a gente acabou de resolver. E vamos resolver um outro exercício. Um outro exercício bastante interessante, que pelo menos não parece que aparece o trapézio, mas a gente vai encontrar aí trapézios bacanas também. Tá? Então, o meu exercício é o seguinte. Considera um triângulo ABC, um triângulo ABC, e uma reta, que eu vou dar um nome aqui para essa reta, R. Tá? Sobre essas figuras, o que eu conheço são as distâncias de cada um dos vértices do triângulo até a reta. Então, a distância do vértice A até a reta R mede A. Então, A é isso aqui tudo. Tá? A distância de B até a reta vale B e a distância de C até a reta vale C. Tá? Então, seja G o baricentro desse triângulo. O encontro das medianas do triângulo. Tá? A pergunta é quanto mede a distância do baricentro até a reta R. Tá? Se você quiser fazer uma pequena pausa, aí você pode fazer, mas eu já vou partir direto para a solução aqui do exercício. Você pode pausar, tentar resolver. Você vai usar exatamente a figura que a gente acabou de fazer. Vai aparecer em algum momento essa figura. Tá? E você vai conseguir resolver só com os elementos que a gente tem. Claro, você pode resolver também usando outros conhecimentos. Mas vamos tentar fazer só com aquilo que a gente viu até agora. Bom? Então, você já fez a sua pausa. Vamos tentar aí resolver o exercício. Bom, eu quero encontrar esse tamanho aqui. Só que eu ainda não sei muito bem o que fazer. Porque esse ponto está meio solto aqui. E aí eu vou aproveitar, então, que eu sei que esse ponto é o baricentro. Se ele é o baricentro, ele está na mediana na mediana, por exemplo, relativa ao lado AC. Tá? Mas sobre baricentro, eu sei uma coisa muito interessante. Que o baricentro divide essa mediana na razão de 1 para 2. Ou seja, que BG é o dobro de GN. A gente viu isso aí em aulas também anteriores. Tá? E agora, se eu fechasse esse quadrilátero aqui, eu deixaria ele todo vermelho para ficar mais fácil de você visualizar. Se eu fechar esse trapézio que está em vermelho, e é um trapézio, porque essas duas são paralelas, tá? Eu estou exatamente com o exercício anterior. Encontrar o segmento X, encontrar o segmento X, sabendo que, sabendo que, esse tamanho, BG, é o dobro de GN. Certo? Bom, é claro que para eu resolver o exercício anterior, uma coisa importante foi eu conhecer as duas bases do trapézio. Tá? Então, eu tenho que descobrir quanto vale isso. E por sorte, ou não por sorte, mas, o que eu tenho é que esse trapézio, nesse trapézio aqui, nesse trapézio, esse segmento é exatamente a base média do trapézio, porque N é ponto médio de AC. Isso daqui é paralelo às duas bases. Tá? É, e, calcular a base média é muito fácil, vai ser a média aritmética das bases. Essa base toda aqui mede A, essa base toda aqui mede C. Tá? Então, esse tamanho vermelho aqui, ele vai ser A mais C sobre 2. Agora, eu conheço essa base que mede B, conheço essa base que mede A mais C e a pergunta é quanto vale X, que é o segmento que parte aqui de um ponto que divide BN na razão 2 para 1, ou seja, BG o dobro de GN. Não ficou claro na resolução do exercício anterior porque a gente estava resolvendo com um número e quando a gente resolve com um número as contas meio que somem, viram um número e a conta sumiu. Mas, se você olhar direitinho aqui nesse rascunho, era 4 e aqui era 7, aqui era X, esse daqui é o dobro desse. Se você olhar no rascunho, a conta que você fez lá depois daquela substituição e tal foi exatamente a seguinte, eu pego o lado que está mais perto de X e multiplico por 2. Pego o lado que está mais longe de X e somo. E o resultado todo eu divido por 3. Vê o quanto é que vai ficar, olha só, vai ficar 14 mais 4, 18, dividido por 3, dá 6, que foi a resposta que eu tinha obtido. não ficou claro porque essa conta, esse 14 mais 4, ele virou um 18 ali que você não enxergou que eu fiz todas essas operações. Mas aqui eu preciso enxergar essas operações. Por quê? Eu quero descobrir o valor de X, então vai ser o dobro daquela que está mais perto mais aquela que está mais longe, tudo isso dividido por 3. E aí agora eu tenho X igual divido por 3 o dobro de A mais C sobre 2 mais B. Óbvio que aqui duas vezes a metade dá o inteiro. E aí o X fica A mais B mais C sobre esse 3 que está aqui. E o legal é que o X ficou igual à média aritmética desses 3 números, que são as distâncias dos vértices até a reta. Então, olha só, a distância do baricentro até uma reta fica igual à média aritmética das distâncias dos vértices até a reta dada. Tá bom? Bom, então para encerrar a aula de hoje eu vou deixar um exercício para você tentar resolver que tem tudo a ver com o que a gente fez aí. A gente usou o último exercício a gente tinha um triângulo e calculamos coisas sobre a distância dos vértices até a reta. Ao invés de fazer isso com um triângulo agora eu vou fazer com uma outra figura que também já é conhecida de todo mundo que é o paralelogramo. Então aqui eu desenhei um paralelogramo e eu conheci as distâncias de alguns vértices até uma reta dada. a distância desse vértice até a reta era 3 a distância desse vértice até a mesma reta é 2 e a distância desse vértice aqui até a reta é 7. E a pergunta é quanto vai valer a distância do último vértice que é aquela que eu não conheço. Tá bom? Então você pode tentar aí na próxima aula a gente resolve. Tá legal? Até a próxima.